Olha, a partir de hoje, o Tribunal de Contas do Estado vai abrir processos para aplicação de penalidades para os municípios que deixaram de responder aos questionários do Tribunal e também aqueles municípios que deixaram de informar os dados fundamentais, principalmente nesse tempo de pandemia, em relação aos gastos, inclusive do próprio município, lá no Portal da Transparência. Pois é, a gente vai falar aqui no programa ao vivo agora com o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Alex de Mello. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer meu. O senhor tem um dado, um levantamento de quantos municípios, por exemplo, deixaram de publicar no Portal da Transparência essas informações que são obrigatórias? 119 municípios deixaram de publicar no Portal da Transparência o seu plano municipal de imunização, que é uma obrigação criada pelo Tribunal de Contas na Instrução Normativa 39 e pela Lei Federal. Fora a questão de algumas despesas não estarem sendo lançadas no tempo hábil. Nós temos descumprimento na Transparência, tanto com a divulgação do plano, como as contratações e aquisições. Além disso, o Tribunal fez um questionário e mandou, inclusive, para os municípios, perguntando, levantando do município dados, como, por exemplo, se eles compraram insumos ou se receberam esses insumos, se houve contratação, por exemplo, temporária nesse período. Algumas prefeituras também deixaram de responder o questionário? Dez prefeituras deixaram de responder o questionário, porém, 80 e poucas, quase 90, responderam de forma insuficiente. Nós vamos aplicar as penalidades, tanto nessas que deixaram de enviar, como essas que serão notificadas a partir de hoje, para complementar informações que deixarem de fazer. O que pode acontecer com essas prefeituras? São duas multas diferenciadas. Para quem deixar de publicar no Porta da Transparência o valor é de R$ 2 mil, isso já está sendo apurado. E para aquelas que deixam de responder ao questionário do tribunal ou não informam de maneira qualificada no tempo, R$ 2 mil. São duas multas separadas, cada uma com valor de R$ 2 mil. Nós temos uma outra situação que é a subnotificação em relação à vacinação. Às vezes, inclusive, a ausência de dados. Aqui a gente já entrevistou o secretário de Saúde do Estado, dizendo que os municípios não informam, como devem naquele sistema nacional, a quantidade de vacinas que estão sendo aplicadas. Essa informação também foi solicitada pelo tribunal? Essa informação está sendo acompanhada porque é a partir dela que nós vamos iniciar uma fiscalização mais detalhada para saber por que esses municípios estão com baixo índice de aplicação de vacinas. Uma questão que eles dizem é que eles não têm pessoal ou não têm internet, já que esse sistema é online. Com relação ao pessoal, é uma justificativa que para o tribunal não cabe. Porque nós temos acesso às folhas de pagamento, aos contratos e verificamos que tem tanto servidor e vários municípios que podem ser treinados para essa função simples, que é alimentar um sistema de dados do governo federal para acompanhar a vacinação, para evitar fura-fila, desperdício, tantas outras coisas. E a outra situação é a situação da internet, ainda que a gente sabe que é fato em todo o Estado. Quais são os outros procedimentos dessa semana que o tribunal está adotando? O senhor falou, inclusive, de uma nova forma de chegar aos municípios pedindo novos dados, informações a respeito dessa questão nesse tempo de pandemia. É, nós já temos um relatório produzido com aqueles municípios que tiveram falhas no questionário e nós vamos começá-los a notificá-los a partir de hoje, a partir dessas falhas, para que eles respondam dentro de cinco, a depender do município, dentro de cinco a dez dias, essas perguntas se não foram respondidas. Além disso, como a gente percebeu muita falta de conhecimento dos municípios devido à gestão nova, a falta de estrutura, nós no dia 15 de maio, nós estaremos fazendo um mega seminário online, um webinário junto com a rede de controle, que é uma escuta colaborativa, para que a gente dê capacitação para os municípios a respeito de compras, elaboração de planos de aquisições, tudo isso. O tribunal vai disponibilizar, junto com a rede de controle, um seminário técnico, para capacitar o gestor público da saúde a fazer um gasto melhor. A rede de controle tem funcionado? Realmente representa um avanço no que diz respeito, inclusive, ao acompanhamento desses gastos públicos? A gente sabe que, inclusive, resultados em relação à própria justiça, determinando que o erário público seja ressarcido em relação ao mau uso, por exemplo, desses recursos. Tem funcionado? Tem. A rede de controle do Maranhão é uma das melhores do Brasil. Ela atua de maneira bastante articulada, junto com o Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Nós temos várias ações nesse sentido, inclusive, agora, com precatórios do Fundeb, Plano Nacional de Imunização, acúmulo de cargos, tudo isso é tudo em rede. Então, a rede tem atuado bastante. Eu conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Alex de Mero, que esteve conosco aqui falando sobre esse trabalho que é extremamente importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, gente? É preciso acompanhar de perto, a gente tem verbas federais, verbas estaduais, enfim. E os próprios recursos dos municípios sendo aplicados nesse momento de forma especial. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, confirmando que a partir de hoje, então, os municípios têm, ou as prefeituras têm ainda um prazo pequeno, ainda mínimo, mas ainda podem se manifestar sobre essas questões. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você.